Estreia por isso a 14 de janeiro, na próxima segunda-feira, mas antes disso o autor e humorista Hélder Medeiros é o nosso convidado esta tarde. Muito bem-vindo ao Açores hoje, voltas-te um ano também para ti. O ano que vai começar em grande com o regresso do humor, sobretudo aquilo que se faz nos Açores, a antena da RTP Soros. Era algo que os açorianos já esperavam? Ui, logo começas logo uma pergunta difícil. É, acho que a gente espera sempre humor, não são só os açorianos, acho que faz parte integrante da vida e quanto mais humor tivermos presente na nossa vida, melhor. Portanto, não sei afirmar, confesso que não fiz o levantamento estatístico para saber se estão todos à espera, mas penso que há sempre bem-vindo e é esse pelo menos o sentimento que tenho vindo a receber ao longo das últimas semanas das pessoas com quem tenho falado. E como é que vai ser o formato do Elfimed, já o conhecemos há muitos anos, mas como é que vai ser agora na televisão? A televisão vai ser um pouco também do mesmo de mim, que é aquilo que eu faço, que são os vídeos que eu faço para a internet, mas agora que passam também para um formato na televisão e dentro dos vídeos que eu faço e depois existem vários formatos, por isso é que é sempre difícil de catalogar aquilo que eu faço. Ora vamos ter sketch, ora vamos ter opinião, ora vamos ter notícias apresentadas de forma humorística, ora vamos ter música, vamos ter paródias. Portanto, é fácil um pouco disso tudo e o bom de me terem dado liberdade de fazer o que quiser é que eu posso fazer isso mesmo. A liberdade criativa. Exatamente, se a gente me apetece fazer um sketch faço um sketch, se amanhã me apetece fazer uma música faço uma música e é um bocado na linha daquilo que eu também tenho feito na internet, é um bocado o registro que as pessoas já conhecem e que aparentemente gostam e espero trazer isso agora também aqui para a televisão. Através do sketch que já tivemos a oportunidade de mostrar e que também está já a ser transmitido na RTP Souros, vamos ver um Elfimed que simultaneamente é um pivô de telejornal, mas também é um meteorologista, pode ser um gangster, pode ser de tudo um pouco. Sim, 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 hoje em dia com o fundo verde a imaginação é o limite, mas sempre, serei de tudo um pouco, como eu estava a dizer, para onde a imaginação me leva. E vamos ver-te sozinho no ecrã ou acompanhado de outros figurantes e de outros humoristas? Vai depender daquilo que o texto pede, mas regra geral de saber eu sozinho, se eu achar, por exemplo, que o texto pede que seja mesmo a outra pessoa a fazer, mas sim, mas vale ter um pouco dos dois. E o facto de escreveres agora para a televisão, pode de certa forma condicionar um pouco a língua mais afiada de um comediante? Porque nas redes sociais há uma liberdade diferente? Sim, 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 mas penso que não. Até porque eu sempre fui, mesmo com a total liberdade que a internet nos dá, eu sempre fui uma pessoa relativamente comedida e com algo em bom senso. E penso que, pelo menos já faço isso há 10 anos, nunca estive envolvida em nenhuma polémica dramática. A palavra mais grave que é dívida, talvez comece por um M e não é assim nada de especial. Portanto, acho que não tenho sentido essa pressão. Pode ser o liderário nobre? Pode, pode, acho que sim. Não tenho sentido essa pressão da televisão, sei que o público vai ser diferente, eventualmente. Pois é, porque isso é uma forma também, tivés a televisão, de conquistar outros públicos, chegar a outras pessoas. Sim, sim, sim. Nomeadamente aquele tipo de público que não segue com atenção as coisas que se passam na internet, mas penso que há um público que me vai descobrir, que é também ver descobrir e acho que vai ser bastante interessante. E vamos também ter, continuar a ver a análise irreverente, humorística, dos vários temas que marcam a atualidade neste programa. Sim, sim, sim. Está planeado que depois, segunda, terça, quarta e quinta, sai um vídeo dos meus humorísticos, quer seja sketch, quer seja opinião, portanto, como eu estava a dizer há pouco, um bocado do que me apetecer fazer no dia. E depois está fixado que à sexta-feira eu faço uma espécie de telhajornal ficcionado, onde eu faço o resumo das notícias da semana, que foram importantes para mim, ou seja, não são propriamente as notícias que são importantes para o mundo. Outros pontos de vista, de um comentário. Pode ter arrebentado uma guerra no outro lado do mundo, que para mim a notícia mais importante foi o novo telemóvel qualquer que saiu. Mas, portanto, à sexta-feira vamos ter o resumo das notícias da semana e depois para quem perdeu algum dos episódios durante a semana, penso que no sábado temos um compacto do resto da semana. Por isso vamos ter a companhia do Elfimed todos os dias na RT Pessoas, dias úteis, após o telhajornal. Será uma presença diária? Sim, 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 sim. Exatamente. Todos os dias, depois o telhajornal. E esta primeira temporada vai ter permanência até quando? Já está previsto? Até julho. Vai, começa agora em 14 de janeiro e vai até julho. Este é um projeto de autores, porque além de seres humorista, o ator, és também quem escreve os textos, quem filma, quem faz a próxima produção, arranja cenários, adereços. É um trabalho bastante intenso para uma pessoa só. É, eu faço tudo. Portanto, eu escrevo, eu filme, trato do sonde, faço a edição, faço a pós-produção, exporto, trato de... faço tudo, basicamente. Mas tive um estágio de 10 anos na internet. Portanto, as coisas para mim estão mais ou menos automatizadas. Por exemplo, quando eu estou a escrever, o meu cérebro já está formatado, quando eu estou a escrever já estou a pensar na edição, no passo final. E, portanto, como eu tive, digamos, esses estágios de 10 anos no YouTube, tenho as coisas mais ou menos orientadas e consigo... Às vezes, costumo perguntar, como é que tens tempo para tudo? Porque esta não é a atividade principal. Não, não é. Não é a minha profissão, exatamente. Tenho a minha profissão normal, como toda a gente. Depois tenho as questões do dia-a-dia, os filhos e as afomas domésticas do dia-a-dia. Depois tenho as questões sociais e isso tudo. Depois, no tempo que me resta, é que eu faço esses meus projetos. E, às vezes, as pessoas perguntam-me, como é que tens tempo para tudo? Exato. E eu explico às pessoas. A questão que devem fazer não é como é que tens tempo, é quanto tempo é que precisas para fazer as coisas. Infelizmente, como eu estava a dizer, que já tenho sido mais ou menos automatizado, consigo focar-me e giri bem o meu tempo para conseguir fazer tudo. Agora que referiste também à questão do dia-a-dia. Como é que é um comediante fora dos sketches, fora do cenário que é criado? Continua a ser uma pessoa sempre bem disposta, sempre divertida, sempre a opinar sobre tudo? Todos os comediantes que a conheço, eu inclusive, são as pessoas mais introvertidas e suturnas que a conheço. Eu, por exemplo, sou o tipo de pessoa que, quando vai a uma festa, o que as pessoas imaginam é que salte para cima de uma mesa e comece a contar de outras. Mas eu sou precisamente a pessoa que não bebe cerveja, mas que pega no copo de cerveja e fica num canto só para estar com a mão ocupada à noite toda e não ter que falar com ninguém. E depois há a transformação. E depois há a transformação. E eu penso que o humor, pelo menos para mim, e atuar por uma câmara, atuar ao vivo, é uma espécie de catarse, uma espécie de libertação de tudo aquilo que gostava de fazer na minha vida real, mas que não consigo fazer porque sou efetivamente introvertido. Às vezes as pessoas têm uma certa desilusão quando me encontram na rua, e eu falo assim sempre num túmido, muito monocono, é a minha maneira de falar, eu falo sempre assim. Outras vezes, quando eu tenho mais inspirado e quando sinto que as pessoas estão muito à espera disso, ali, entro um pouco no personagem e animo um pouco, mas fora dos ecrãs, como eu estava a dizer, a maior parte dos comediantes, inclusive, somos pessoas muito calmas e muito introvertidas. E por isso há um elders medeiro, já um elf e médio, já tive a oportunidade também de trabalhar contigo, sei que existe essa parte mais introvertida, mas no entanto, a criatividade e a noção crítica, do ponto de vista crítico, essa está sempre presente. Sim, sim, tem que estar, tem que estar. Aliás, há uma parte fundamental de ser humorista, é o olhar crítico, é o olhar diferente, é olhar por uma coisa e arranjar uma perspectiva diferente que mais ninguém estava a ver e conseguir surpreender as pessoas com uma lógica diferente, de uma forma diferente de vermos o mundo. Isso é essencial, sem isso não havia humor. E sendo um programa diário, evidentemente precisa de seres alimentado com vários conteúdos, nós também sabemos que isso é assim. Vamos ter a oportunidade de rever alguns dos vídeos com maior visualização das redes sociais ou serão vídeos novos que vás apresentar? Há uma mistura. Num rácio de, a sua péssima é matemática, mas um rácio de três para dois, vai. Ou seja, a semana tem dois vídeos que eventualmente já são meus, que já foram feitos antes, mas três dos vídeos semanais são sempre novos. Ou seja, a maior parte dos vídeos são novos, mas sempre vamos ter a oportunidade de ver alguns dos que eu já tenho e que têm uma maior qualidade de produção, têm uma boa qualidade de produção para passar na televisão, mas a maior parte dos vídeos são novos. E também o equipamento para a produção é algo que tiveres que adquirir ao longo destes anos? Sim, sim, sim. O equipamento, a maior equipamento que fui adquirindo ao longo dos anos, basicamente tudo do meu bolo, só com a ajuda dos patrones que eu tenho numa plataforma que se chama Patreon, mas sempre o equipamento é tudo meu, é o equipamento que eu disse para fazer o vídeo. E à semelhança de outros humoristas que existem em Portugal, sonhas com uma carreira profissional, a profissionalizar-te enquanto comediante? Assim, obviamente que o sonho de qualquer pessoa que tem um passatempo é que o passatempo se torna a sua profissão, não é? Mas eu confesso que não é sem um objetivo que eu tenha que ter de trabalhar para isso arduamente, porque amanhã não quero despedir-me e ser para sempre. Nesse momento eu considero-me uma pessoa bastante feliz. Dá para conciliar os dois. É, a nível da minha vida profissional, a nível da minha vida pessoal, o que é muito bom, obviamente, mas para outro lado também coloca-nos numa situação confortável demais para podermos ambicionar a mais. Nesse momento, infelizmente, é ter uma posição muito confortável, felizmente. Portanto, essa é uma dicotomia meio estranha. Mas sim, se surgisse a oportunidade, obviamente que adoraria tornar o meu passatempo na minha profissão. E ver-te nos grandes palcos também do nosso país a mostrar o teu humor. Isso é já tu, já tu nos grandes palcos do país. Tipo o Teatro Miquelense, o Crise Miquelense, que são dois dos maiores palcos do país. E há outros palcos à espera também do Elf e Mad, certamente. E os vídeos, muitos deles dão a cara nesses sketches, mas também, se calhar algumas pessoas não sabem que a voz por trás do isso fosse feita nos Açores. É também um projeto teu que já começou há alguns anos e que conquistou a pessoas nos vários cantos do mundo. Também mostra a faceta que tens como imitador, para apresentar várias vozes, eu fiz várias personagens ao mesmo tempo. Certo, certo, certo. E ao longo do programa na RTP Açores, vamos ter a oportunidade de ver alguns desses novos, nomeadamente, por exemplo, o Capital América, se fosse feito nos Açores, o Padrinho, se fosse feito nos Açores. São vídeos novos que eu também já fiz para passar na RTP. Mas são os vídeos que realmente me deram o maior destaque. E, curiosamente, são os vídeos que eu comecei a fazer porque tinha vergonha de aparecer na Câmara. E, portanto, eram os vídeos que eu fazia porque eu não tinha que aparecer. De prova, fazia uma voz assim, fazia uma voz assim. Eu meti um efeito mais alto, mais baixo. Mas foram realmente os vídeos que me deram mais a tração que eu tenho. E depois lá venci um pouco a minha timidez e decidi começar a aparecer no ecrã. E foi depois de aparecer no ecrã que tive o meu maior vídeo viral, que foi o Elfimete da América, que eu fiz com um amigo meu, João Pedro. E aí é que eu percebi que talvez houvesse, digamos, entre aspas, um mercado e que afinal era possível de aparecer no ecrã e as pessoas não se iam sentir repugnadas, entre aspas. E a partir daí a coisa foi sempre... Olha, e eu estou aqui. E agora um novo salto, com um ecrã maior. Bastante maior. Bastante maior. Esse também é a progressão de alguém que se empenha e que se dedica a um projeto como este, como tu fazes com o Elfimete. Sobre que temas é que te dá mais prazer fazer essa abordagem crítica? Isso depois depende do humorista por humorista, mas eu sou um pouco mais aquele tipo de humorista que se concentra no nonsense, nas coisas aleatórias da vida. Eu gosto de fazer crítica social, eu gosto de fazer crítica política, etc. Mas penso que o meu forte mesmo é, digamos, descrever isso de uma forma simpática. Eu gosto de pegar nas coisas tulas do dia-a-dia e desenvolver aquilo até a uma dimensão ridícula. Mas algo com o qual também todos nos identificamos. Exatamente, exatamente. Porque as pessoas pensam que gostam por causa disso mesmo, porque as pessoas veem aquela caricatura de uma situação normal do dia-a-dia, aquele exagero ridículo que é que costuma fazer e identificam-se com aquilo. Eu penso que a minha linha costuma ser mais por aí. Sei lá, a coisa do viver com um colega que não lava a leuça, não limpa a sua parte da casa, as pequenas discussões do dia-a-dia com a esposa, essas pequenas coisas assim. Eu gosto de brincar com isso, gosto de fazer coisas muito aleatórias que as pessoas não estão à espera. Também para seres diferentes. Sim, para ser também um bocado a minha voz. E depois de pegar muito nas nossas referências, que acho que é isso que me diferencia, as referências Miquelanças, as referências açorionas, e tentar introduzi-las em cenários que as pessoas não estão à espera. Por exemplo, meter o Donald Trump a falar a Miquelança, concorrer para o Mordume dos Açores. Ou seja, fazer-se um bocado desses contrastes. Já além das redes sociais, também agora na televisão, um outro formato onde temos a oportunidade de ver e ouvir o Alfimédia no palco. Estiveres também por trás da organização do Palco Comédia, o primeiro festival de comédia realizado na região, que foi também um sucesso. Isso mostra que o stand-up comedy, além dos sketchs, tem público nos Açores? Tem, tem, tem. Tem muito, nesse momento tem bastante. Fiquei surpreendido também, referi-se, fizemos o Palco Comédia, o Teatro Miquelanças escutou, ou seja, basicamente falta, acho que tipo 20 pessoas para escutar. Foram os meus 20 primos que não foram. Portanto, estamos a falar de quase 700 pessoas que se reuniram para ver um espetáculo de stand-up, para verem uma pessoa a falar ao microfone e a dizer piadas. E com moristas regionais também, que é importante. Exatamente, dois regionais e um que veio de fora, que foi o Múcio de um Cabrasto. E penso que nesse momento há uma certa sede por esse tipo de humor mais mordaz, mais, digamos, mais focado e mais inteligente e subtil, que levou algum tempo a conquistar. Mas penso que agora as pessoas estão bastante receptivas e pedem isso mais. Por isso é para continuar? Sim, sim. Agora no dia 25 de janeiro vamos fazer uma comedy session. Eu, o Tiago Mota, e é tipo um open mic, portanto qualquer pessoa vai lá e pega o microfone e tenta a sua sorte, digamos. Eu e o Tiago começamos um pouco mais experientes, vamos servir, digamos, de anfitriões e vamos fazer também um bocado do nosso beat, talvez experimentar material novo. E acho que vai ser uma coisa muito engraçada. É agora no dia 25 de janeiro, uma comedy session de stand-up. As pessoas podem ver, espera-se de tudo. Podem ver e podem experimentar também, portanto. O ano vai por isso começar em grande, com a estreia do Elfimed na televisão já na próxima segunda-feira. Apesar de ser uma agenda já bastante preenchida, há novos projetos para este ano? Sim, é preciso respirar um bocadinho também, comer e dormir. Até porque há uma família também. Tempo que me rasta para isso. Muito obrigada, Alder. Nós vamos por isso ter certamente a oportunidade de nos encontrarmos mais vezes e acompanhar ao trabalho do Elfimed. Uma boa tarde. Obrigado. E necessidades para este novembro. Obrigada.